Amor, só amor, a não ser um povo com cana se para Estados Unidos, para puxar gente, para falar Prezi, 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 prezi Vou achar como é esse é normal Vou achar como é esse é justo Vou achar como é o presidente que não tem para continuar aquilo Não, e a nós não tem para tomar medida Não tem para tomar medida contra o bandido Dito o presidente, mas é o presidente E um bandido e um delinquente que está aqui agora Boa, o presidente que preocupa, um bandido que preocupa Pega 30 mil euros, né E manda para Estados Unidos Como é que eu faço esse nome Mas como é que eu faço esse nome de um traficante de droga Como é que eu faço esse nome de um vendedor de droga É gajo que está bem de cabeça Ao botar esse nome, a mim é um ladrão Como é que eu faço esse nome na sociedade A mim é um vendedor de droga Como é que eu faço esse nome na sociedade É dito o presidente está bem de cabeça É dito o presidente, sabe o que é que ainda pensa Não está perante um delinquente que está aqui no país Como é o presidente Agora que eu não tenho filhos de Guinei Algum filho de Guinei é duro Não apoia aquele bandido Não está se sentindo triste Aos dito só dizer como é Estado não é fuzilado Dito só dizer como é Estado não é fuzilado Dito só dizer como é Sociedade inacabada Agora, não acerta para um presidente pegar dinheiro Na cofre do Estado 30 mil euros Para pagar a equipa Para a equipa avançada Para fazer publicidade De que é Uma de si só que é embalo Ele chapa um vendedor de droga Um bandido Uma de si só que é embalo Explicar para um presidente Não tem uma guinense de atenção Não tem uma guinense de atenção E não tem uma guinense de atenção Sangue na dama na chão de Guinei Ni cá na tarde E não tem uma guinense de atenção Sangue na dama na chão de Guinei Ni cá na tarde Dientes na perde de vida Dientes na matado Para ver Coisas medunhas tem Que a questão da cozinhada Da Suprema Tribunal de Justiça E não tem esse matança na Guinei E não tem esse pior do que 7 de junho então, me se fala todos os filhos de Guiné cada quem que mentaliza a sua família de Comã ainda tem banho grave de sangue na República de Guiné-Bissau isso, para ficar bem claro para cada quem que se sensibiliza a sua família de Comã ainda tem banho de sangue gravíssimo na Guiné-Bissau para ver o que é? para ver brincadeira de meu gosto para ver o que é? porque o que está a acontecer? no Supremo Tribunal de Justiça não, não, vou poder falar ali de Comã vou poder falar de Comã vou poder falar de Comã vou poder falar de Comã mas, infelizmente nós estamos na Bahia passos largos para chegar lá acabou bem que hipocrisia ali não acabou bem que hipocrisia não é direto para vir falar de Comã não, porque Vasco não, porque Vasco não, a boa estuda vou saber o que é que não passa vou saber o que é que não passa vou saber o que é que está cozinhado vou abrir Comã é na Fraboso Comã Assembleia Assaltada não é que ele é naquela parte do mundo que vou chegar a ouvir aqui Comã Assembleia Assaltada naquela parte do mundo que vou chegar a ouvir aqui Boa atrocidade que está no comitido no país não é que ele pode levar não é? a boa achar de Comã atrocidade que está no comitido no país não é resolvido de forma pacífica aquilo é que eu acho ali não é que eu resolvi nada que forma pacífica e tem para ser que forma violento assim que nós não resolvi nossa situação naquele país acabou bem falando de Comã porque Vasco foi assim direto a ontem Vasco falou da sangue na dama a boa estuda vou ter na consciência claro de Comã sangue na dama vou ter na consciência claro de Comã dintes na mure vou ter na consciência claro de Comã ainda bem pior do que 7 de junho então acabou bem que hipocrisia devem falar Vasco na dama ali de Comã para Deus livra Deus não pode livrar nada porque provocação está a ter essa reação e a voz que não deu bem direto justamente vou saber que é que tem estado na passa no Supremo Tribunal de Justiça vou saber que é que tem estado na passa no Supremo Tribunal de Justiça vou saber muito bem que é que tem estado na passa na ANP então eu não bem brincar com outro eu não bem falar de Comã não porque Guiné é em primeiro lugar ora que Guiné é em primeiro lugar e ora que nós não morrem para Guiné Guiné nunca cá por cedo em primeiro lugar que braço cruzado Guiné cá por cedo em primeiro lugar que partidos não é sequestrado partidos não é dividido Guiné cá por cedo em primeiro lugar ora que não é um presidente que elegido que votado que é bem falar de Comã mas tem que na Bahia eleição mas tem que ter para ser o candidato ah para também falar de Comã Vasco na dita está para piá agressividade está indo para piá na guerra não vou sair nesse não vai para a realidade não cai na real não para de dormir não para de sinta na beco não não vai para direto o assunto não se vê com uma indoloroso não se vê com uma Guiné que a mistura ouve 7 de junho não repeti no país mas essa coisa que tem para cedo sinto muito né mas essa coisa isso não vai acontecer porque ninguém quer permitir um delinquente um bandido um marginal um bandido de droga suma uma para sequestrar o país ninguém quer permitir aquilo esse bom tempo é verdade não sei como é verdade não é verdade sangue não é arma dintes na mure meninos na mure como é que é como é na papial de na papial de forma leviana não a menina papial o que não vai acontecer na papial como é que lima André uma companhia limitada como é que eles estão a conduzir o país é na conduzir o país para abismo é na conduzir o país para uma guerra civil e que é preciso um conta bom irmãos agora vou ter nenhum você não olha aquela situação que não aconteceu no país agora acabou bem falando porque Vasco que nem incentiva em Castanha não incentiva nada porque presidente da república e maior incentivador de conflito no país é que a Vasco da data presidente da república e maior incentivador de conflito no país chefe de estado maior